Uma família de contagem, olha que coisa triste também, uma família de contagem está desesperada. Tio e sobrinho morreram no mesmo dia na semana passada. Segundo os parentes, os dois foram tratados como se estivessem com dengue hemorrágica, mas dois dias depois o resultado de um exame confirmou que na verdade eles tiveram febre maculosa. Nesse domingo, mais uma perda, uma tia também pode ter sido vítima do carrapato estrela. Sirlene perdeu três pessoas da mesma família, está triste e revoltada. Ele já deveria, já está entrando com um remédio para combater essas doenças. Hoje eu estou aqui com três debaixo da terra, com três, e tem mais no hospital. Os moradores da região estão com muito medo. A Copasa veio ali e falou que está dependendo da prefeitura de contagem. Fazia a capina, né, no córguas e era para fazer a detetização, mas não ia arriscar a vida deles. Vânia de Fátima Santana da Mata, de 59 anos, morreu nesse domingo. Na quinta-feira, outras duas pessoas da família dela também não resistiram. Caio Henrique Santana dos Santos, de 19 anos, e José Munir Santana, de 69. De acordo com os parentes, todos foram tratados como se estivessem com dengue. Fizeram tratamento para dengue hemorrágica. E depois que vieram fazer o exame, que veio constatar que é febre maculosa que estava afetando isso. Se os sintomas são iguais, por que não fizeram um exame específico para olhar qual que é? Os três moram neste bairro em contagem, quase no limite com o Belo Horizonte. Um local de bastante mata. Nós estamos em uma imensa área verde que fica atrás das casas que pertencem a essa mesma família. Aqui é do município de Contagem, mas bem perto do limite com o Belo Horizonte. E passa esse córrego que encontra com outro e há aproximadamente dois quilômetros de deságua na Lagoa da Pampulha. De acordo com os moradores, é comum que capivaras sejam vistas aqui no local. Também há outros animais como cavalos que podem ser hospedeiros do carrapato estrela. Enquanto gravávamos, foi possível flagrar carrapatos andando nas roupas dos moradores. De acordo com eles, equipes das zoonoses de contagem estiveram no local. O pessoal da equipe das zoonoses estiveram hoje aqui para dar um auxílio para a família. Estão tetetizando as residências, estão passando remédio nos animais. Só que a gente pede à Prefeitura de Contagem um carinho especial, porque está dentro do município de Contagem. Os moradores acreditam que o poder público deveria examinar todos para saber se mais alguém contraiu febre maculosa. O filho da Ângela, parente das pessoas que morreram, também está com sintomas da doença. A dor é imensa. Agora eu estou com meu pai lá com 80 e tantos anos. Como que eu vou dizer para o meu pai que morreu mais um? Como é que eu vou chegar perto do meu pai e morreu mais um, pai? Para Fouco, além das vítimas citadas na reportagem, outra pessoa da mesma família também morreu com suspeita de febre maculosa? Exatamente isso, Eduardo. Um idoso de 82 anos da mesma família também morreu no domingo com suspeita de febre maculosa. O nome dele é Otacílio Muniz Santana. A Prefeitura de Contagem informou que está realizando ações de controle e prevenção do carrapato no bairro Shangri-La devido a dois casos confirmados de febre maculosa e outros suspeitos na região. A Prefeitura alerta que ao primeiro sintoma da doença, como febre alta, dores no corpo, dor de cabeça, falta de apetite e desânimo, a pessoa deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima de casa. Já a Prefeitura de Belo Horizonte informou que devido às notificações de casos suspeitos de febre maculosa em pacientes da região metropolitana, a Secretaria de Saúde emitiu um comunicado em caráter preventivo para as unidades de saúde. Na nota, foram reforçadas as orientações sobre os sintomas da doença e devidos procedimentos para a condução de casos suspeitos. A Prefeitura disse ainda que não há confirmação de nenhum caso da doença aqui na capital. Eduardo.